E agora a gente vai falar sobre a classificação da Constituição Federal, e é assim que vai ser perguntado pra você lá na prova. Como é que funciona a nossa Constituição? Como que ela é? Olha só, vou abrir tudo pra você ver. Então a gente vai olhar os mesmos quesitos dali, mas só olhando para o Brasil. Vou até diminuir a letra, pra gente conseguir ver de forma mais longa, tá? Pra gente poder fazer uma sistemática só de tudo como é a nossa Constituição. Vamos passar um pouquinho mais, ainda dá pra vocês verem, então vamos lá. Ó, Constituição Federal Brasileira, ela é formal, escrita, dogmática, popular ou democrática, rígida, analítica e dirigente. Ela tem essas sete características. Então, decora aí essas características, ó. Ela é formal, ela é escrita, ela é dogmática, ela é popular ou democrática, ela é rígida, ela é analítica, ela é dirigente. Se você souber o que é acompanhar o que eu falei aqui atrás, ficou fácil, né? Aí você vai saber o que é cada uma dessas coisas. Por que que ela é formal? Porque não tem só norma material, e assim vai, tá? Então ficou fácil pra você entender agora tudo que você não entendeu lá na sua faculdade de Direito. Então vamos lá, quanto à estabilidade rígida. Lembra que eu falei que eu ia mostrar pra vocês o artigo? O artigo 60 é o que traz tudo que você precisa saber, ó. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Como que eu altero a Constituição? Tá aqui dentro, tá vendo? Preciso de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado, do Presidente da República. Quem que pode apresentar essa proposta, né? E depois, como é que eu posso mudar isso, ó? A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção. Proposta será discutida e votada em cada caso do Congresso. Eu vou falar mais pra frente com você disso daqui. O que eu queria te mostrar é esse é o parágrafo quarto também, ó. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então, isso aqui é a famosa cláusula pétrea, também chamada cláusula pétrea. Esse parágrafo quarto do artigo 60 é a cláusula pétrea aqui, né? Que a gente fala. A forma federativa do Estado não pode ser alterada. O voto direto, secreto, universal e periódico. Tem até uma musiquinha, canta comigo, ó. O voto, ele é direto, secreto, universal e periódico. Direto, secreto, universal e periódico. E agora sim. O voto, ele é direto, secreto, universal e periódico. Pronto. Se caísse na sua prova, você já sabe. Direto, secreto, universal e periódico. Separação dos poderes também não pode. Direitos e garantias individuais. Então, você já ganhou aqui, ó. Todas essas aqui são as cláusulas pétreas, que não podem ser mudadas por nada neste mundo, beleza? Tem que acabar com a nossa Constituição pra mudar isso daqui. O direito e garantia normalmente está no artigo 20. E era isso aqui que eu queria falar com vocês até agora nessa aula. A gente vai continuar nossa próxima aula pra falar também ainda desse tema intorno-tório. A gente vai mudar um pouquinho o tema, mas nessa aula foi basicamente isso.